Oi, tudo bem? Está pronto, pronto para o seu relaxamento intenso hoje? O intuito desse vídeo é te relaxar intensamente para que você chegue ao sono bem rapidinho. Tucu, 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 tucu. Tucu, 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 tucu. Eu vou passar um creme nas minhas mãos. Que é para ajudar a relaxar melhor. E os sons de pássaros ao fundo. É para te relaxar, eu espero que você goste. Tucu, tucu, tucu. Tucu, tucu, tucu. Tucu, tucu. Tucu, tucu, tucu. Tucuta. Toc Reality. Sente o cheirinho Esse creme é de frutas, frutas vermelhas Que vai ajudar pra você chegar ao soninho Soninho, soninho Soninho, soninho Posso passar um pouquinho no seu rosto? Por favor, se você permitir Posso passar um pouquinho no seu rosto? Primeiro, eu vou usar uma peninha A pena Pra induzir o relaxamento Relaxamento Vamos lá Relax 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 Relaxa 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 Natura 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 tchuk 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 Vem dar a brisa no todo o seu rosto O vento trazendo soninho, soninho, soninho Seu rostinho parece tão cansado, tão cansado Eu vejo cansaço esse rosto Vamos dormir pra descansar Vamos dormir pra descansar, descansar, descansar Hum... 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 humm 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 agora eu vou usar o incenso Pra promover o meu relaxamento ainda melhor eu vou ir ao melhor xingh chica 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 Tá sentindo o soninho? Tchau, 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 tchau. Agora fecha os olhos, fecha, sinta o cheiro, o cheiro da lavanda misturado com o seu sono chegando, soninho. Soninho, soninho, soninho. 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 Dorme, dorme, dorme